A CIDADE NO BRASIL 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 O que que é isso? Pão Não, ouvi que o Pão, mas... Pois é, sabia que eu e minha esposa Tínhamos só isso no início Pra passar o dia A gente começou do zero Achei que a gente ia almoçar Sim, é o nosso almoço Você não falou aqui bem cedo? Desculpa, mas... Eu tô fazendo uma diada, sabe? E quando eu morro nela Hum... Dá sua mão Pra que isso? Isso aí é que a gente conseguia arrecadar Durante dois, três dias de serviço Tinha vezes que a gente não conseguia nem metade disso E eu acabei ficando doente E nisso Ela tinha que comprar esse remédio caro pra mim E ela me acompanhava no hospital Tava sempre comigo, entendeu? E eu amo demais ela por causa disso Porque ela nunca me abandonou Ela sempre foi fiel comigo E eu sou fiel com ela E você... Você não respeita meu casamento Você não me respeita E não respeita minha mulher Seu lugar não é aqui Eu quero que você vá embora Você tá demitida Tudo bem? Eu não quero você perto da minha empresa Nem perto de qualquer um dos meus familiares, tá? Você tá brincando comigo? Eu tenho um cara Ele está brincando Oi amor Tem tudo... Isso aqui tem tudo Tem uma explicação Calma Não, não Não precisa explicar nada Eu tava lá dentro Eu ouvi tudo Feliz aniversário Nossa amor Sabe que eu te amo demais, né? Eu também te amo E... Independente de qualquer coisa Eu sempre vou estar com você E eu também tô Por isso que eu resolvi ir aqui te fazer essa surpresa Eu te amo, tá? Eu também te amo Olha o gás Oi, tudo bem? Oi, boa tarde Vem entregar meu gás? Posso entrar? Claro A casa é toda sua, meu amor Pode entrar Licença Por aqui Licença Põe aonde? Pode colocar aqui mesmo Senta assim em casa, tá? Aproveitando que você tá aqui Tem como você me ajudar com uma coisinha de fora? Não posso Tá bom, pode me acompanhar Tem como você pegar essa cadeira? Agora Obrigada Onde é o problema? Nessa lâmpada aqui, meu amor Dá licencinha Vou só dar um beijinho pra te mostrar, tá? Tá, pode me mostrar o que quiser Aqui Você que precisa de ajuda aí, então? Sim, aí Só você arrancar esse parafusinho e colocar pra mim, tá? É só desmontar Tá bom Prontinho, patroa Tem mais uma coisa que eu posso ajudar? Quer ajuda? Nada não Só isso mesmo Você é bem útil, né? Você tem certeza que é só isso que eu posso te ajudar? Por hoje é só, gato Mas talvez amanhã eu precise de você pra outra coisa Ótimo Me acompanha, gato Que eu vou te levar no portão Tchau Espera Amanhã Ai, amor Uai, o que que tá acontecendo aqui? Ai, ele tava meio a trazer um gás pra mim Uai, como assim? Pra trazer o gás tem que ficar tão próximo de você? Não, amor Porque eu tava levando ele no portão Tchau, vizinho Tchau Prontos? Fecha o portão, por favor Esse trem tá estranho Lógico que não, amor Lega de ser bobo Oi, Nayane Bom dia Ah, você quer que eu leve uma água? É pra já 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 estão chegando aí, tá? Tá bom então Tchau, tchau Oi Oi Oi, licença A gente tá Pode deixar aí E aí? Quer fazer alguma coisa? O que você quiser, eu quero Vamos ver O que é isso aqui? O que foi amor? O que que tá acontecendo aqui? O que? O que que é isso aqui? É o dono da mercadinho que você tá devendo Tô pagando ele Ah, tá aí Você aceita um pouco d'água? Gelada de preferência Agora na licença você tá atrapalhando, vai Cadê a linha? Vamos ter tempo de tirar mesmo Cadê a linha ele, vamos Bom dia, Laura Bom dia, Laura Bom dia, Valeria Três minutos atrasada Aconteceu imprevisto no meio do caminho Todo dia acontece imprevisto Eu tava reparando de longe ali Mas tá feinha essa roupa sua, hein? Você achou? Eu achei É o uniforme que eles me deram Eu achei Eu sei, querida, que é o uniforme Eu não sou sonsa não Mas eu tô vendo que tá todo amarrotado Isso aqui tá largo pra você A gola parecendo que vai fazer um filme de terror Que esse vampiro assim, ó Ó, eu vou arrumar Eu não preciso reclamar não Você sabe quem tá chegando aí, né? A nossa patroa Porque ela é dona disso aqui ainda Olha lá ela vindo bem aí, ó Oi, patroa, que saudade Oi Eu tô deixando aqui do jeitinho que a senhora gosta, tá? Já chamei a atenção dela por causa desse uniforme amarrotado E assim, eu vou ficar de olho em tudo pra você É, eu não gostei muito disso aí não, meu amor Não, patroa, me desculpa, é verdade Vocês tão com razão Eu vou arrumar essa roupa aqui Pode ficar tranquila Ela é a nova contratada? Essa aqui, o nome dela é Laura Oi, meu amor, tudo bem? Oi Já falei pra você que não precisa você trabalhar aqui Que aqui é tudo nosso Já falei que não quero ver você com esse uniforme, mãe É, eu tenho que trabalhar, né? Eu preciso do meu dinheiro Não, não, pode ficar tranquila, tá? É, pelo visto Depois que a gente terminou Você não anda muito bem acompanhado, né? Pelo menos filandou pra mim, né? Você já tô vendo que tá na mesma, né? Tá, tudo bem, tudo bem É, eu cheguei e aí quero saber como é que tá as finanças Como que andam as coisas aqui Porque metade é minha, né? Então quero saber como é que tá as coisas É, metade é sua, mas também metade é minha Pode ficar despreocupada que agora eu te passo tudo, tá? Preciso conversar com você, vem Deixa eu falar pra você Eu sei que a gente não tem nada, mas eu preciso da sua ajuda Essa moça aí, não sei se você sabe, ela é minha ex E ela tem 50% de tudo Só que não sei porque ela não supera e me deixa em paz, entendeu? Ela é muito chata, então eu preciso da sua ajuda Eu preciso que você seja meio que minha namorada até ela ir embora Acho que ela vai ficar aqui só uns dois dias Nossa, mas olha aqui, não tem nenhum investimento legal Não, você pode deixar que eu vou resolver isso Eu tenho o seu PIX Eu vou fazer uma transferência pra você e você compra E o resto é seu, por me ajudar Tá bom, fechado Tranquilo? Fechado Tá, pode trabalhar normal então Então tá tudo aqui as finanças, já te expliquei tudo Qualquer coisa a Lorena pode te falar Porque a Lorena tá aqui pra isso também, tá? Já vou me retirando, viu? Calma, Igor Não, não, não tem calma não Ei, patrão Patrão, deixa eu te falar Aquelazinha novata que o senhor tá se envolvendo com ela Desculpa, patroa, mas é a verdade, né? Meu óculos desapareceu Tenho certeza que foi ela que pegou Ela não é zinha, ela tem nome E Lorena, convenhamos, né? Você não cuida de nada Todo dia você esquece alguma coisa, né? Tá difícil Tchau, viu? Patroa, não fique assim não Esse aqui é só um momento Ele tá querendo passar raiva na senhora Tá querendo passar ciúme com aquela O que você acha, patroa? Olha o nível dela Olha o nível da senhora Olha, foca em reconquistar ele Começa a vir aqui Começa a tratá-lo bem Que vai dar certo A gente não pode perder aquelazinha, não Pensa ela ser minha patroa Vai ser o ó Olha, depois que eu terminei Eu preciso reconquistar ele A minha vida já não é mais a mesma Patroa, ele chora pelos cantos todo dia Todo dia ele tá cabisbaixo em algum canto Todo triste Eu tenho certeza que ele tá sofrendo demais Pois é Mas assim Você não acha que ele tá apaixonado por aquela Aquelazinha? Patroa, eu tô aqui todo dia Eu fico de olho nele Ele fica nos cantos Como eu te falei Só pra cabisbaixo Pensativo Eu fico perguntando as coisas pra ele Ele nem responde direito, sabe? Ele deve tá louco de saudade Aquela ali É porque ele tá Com o coração, sabe, né? Magoado Ego ferido Aí ele tá Ciscando lá pros cantinhos dela Mas logo ele volta pra senhora Então Lorena Eu tenho um plano Você vai me ajudar a reconquistar ele? Claro A senhora sempre vai ser minha chefinha querida Ela não vai tomar seu lugar nunca Nossa Tá maravilhosa, hein? Obrigada Licença, viu? Que eu vou conversar com quem interessa de verdade Pra cá Tá linda, viu? Obrigada, que bom que você gostou, Igor De verdade mesmo Deixa eu te falar Eu sei que é meio estranho chegar assim de cara e tal Eu só queria uma ajuda sua, mas Esse tempo que você tá trabalhando aqui Eu vim te conhecendo E mesmo você não precisando me ajudar Você quis me ajudar, né? Eu gostei de você, você é muito legal É, você também é muito legal, maravilhosa Eu te acho super educada, atenciosa Você é batalhadora também Você trabalha muito bem aqui Apesar da outra ficar reclamando sempre de você, tá? Eu vejo tudo Porque ao contrário da minha esposa Eu fico aqui no restaurante Não quero só o dinheiro, né? Queria saber se tem como a gente sair Fazer alguma coisa pra se conhecer melhor Esposa, Igor? Não, não é Só força do hábito, desculpa É porque foi muito tempo junto Tá, só vou conversar com ela Eu já resolvo com você, tá? Pensa no que eu te pedi Uhum O que que foi? Igor, eu sei que eu errei muito Mas eu quero pedir mais uma chance pra você A gente pode construir uma linda família A gente tem novas oportunidades A gente tem uma empresa crescendo E eu preciso muito que você me dê uma nova chance Olha, me desculpa mesmo Mas depois de tudo Não tem como a gente se resolver mais Querer alguma coisa Melhor a gente separar essas coisas E tipo Dividir o restaurante Nem que a gente venda Eu acho que vai fazer um mal, entendeu? Eu não quero te fazer mal E nem fazer mal pra mim, entendeu? Deixa quieto isso Tá, mas me dá pelo menos um último abraço Só isso, né? Sim Tá bom Olha lá, ó Seu futuro pretendente O que que foi? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô assim, Igor? Acabei de ver você Bastando sua ex-esposa atual Não sei nem você sabe Não, eu e ela já se resolveu tudo É só um abraço Explica pra ela, não é verdade? Não, não foi bem assim Tá vendo? Foi bem assim, sim Quer saber? Eu e você Não, eu não gosto de falar Você gosta dela ainda Não, eu não Eu não gosto dela Eu gosto de você É passado Se a roleta não girou pra você Pra mim girou Você quer saber? Vai embora A gente só vai resolver isso aqui nos papéis A gente vai dividir tudo Não vai ter nem restaurante mais Depender de mim Tudo bem então Você também nem é isso tudo mesmo, tá? Tchau Deu ruim, amiga Vambora Tá vendo? É só a armação dela Ela sempre fez isso Quem me garante? Mas tudo bem Eu vou confiar em você Você viu? Escuta o que eu tenho pra dizer Escuta o que eu tenho pra dizer Sabe que você me fez aquela pergunta e eu vou te responder agora Eu aceito Sério? Sem nenhuma dúvida A gente vai sair pra outro lugar Porque restaurante Já tô cansado Então vamo Vamo Onde que é, hein? Opa, irmão Opa, chefe Tô sem dinheiro aqui agora Pior que eu tô sem moedas Não, não é dinheiro Deixa eu te perguntar Isso é uma entrega, é? É no nome de quem? Pra que você quer saber? É porque eu tô esperando uma entrega aqui também Você? Isso Tá no nome de Roberto É eu mesmo Ah, não Às horas dessas você quer falar um trem desse pra mim? Tô cansado, cara Trabalhando o dia inteiro aqui E você quer vir falar que o céu, Roberto Aonde você tem dinheiro pra comprar uma comida? Ó, cara, eu tenho dinheiro sim Olha aqui, ó Pra você ver Cara, para de fazer eu perder meu tempo aqui Que eu tenho que trabalhar, viu? Valeu, hein? Como assim, hein, cara? Como assim ele tá fazendo isso? Você viu que ele me entregou o pedido pra mim? Ei, moço Foi você que fez um pedido no nome de Roberto? Não, moço Me chama Emanuele Fez um pedido de comida? Não Não pedi Eu nem como delivery, mas assim Você não acha que aquele rapaz não fica sentado no banco? Aquele ali? Sim, mãe Não, foi ele não Você acha que ele vai ter dinheiro pra pagar? Nossa Nem sei lá ele deve ter Preconceito Preconceito o quê? Só por conta da veste dele, do jeito dele Sim Que bobeira Bobeira o quê? Você acha que vai ter dinheiro pra pedir um lanche pro aplicativo, pelo amor É, onde você vai? Você acha que eu vou acreditar numa lorota dessa, moço? Mas por que você tá fazendo isso, moço? Obrigado Pode deixar, moço Porque é daquele rapaz que tá guardado Sim, sim, seu pedido já saiu pra entrega Uhum Olha, daqui uns 10 minutinhos deve chegar aí, tá? Ok, então Cheguei no local lá Não tinha ninguém Como assim não tinha ninguém? O pedido tá bem aqui, nem fiz o pedido Nem fiz a entrega Olha, como que não tinha ninguém, Vinicius? Eu cheguei lá, só tinha um mendigo lá falando que o pedido era dele, ele todo sujo E você voltou com a entrega, Vinicius? Voltei, eu não vou entregar pra qualquer pessoa Vinicius, você vai voltar lá e vai fazer a entrega, a gente pode julgar a pessoa pela aparência, não Tá bom, barba, vamos voltar lá Ai, preciso do dinheiro Oi, Arthur, só o ouro? Tá de boa, parceiro Nossa, não tô de boa não, cara Trabalhando demais Fazer uma entrega ali e não achei o cara Tô procurando até agora aí Que ideia Oi, por que você não vende esse lanche aí, moço? Ah, não, mas é que é complicado Porque você sabe que vai no nome da pessoa já, né? E se eu entregar pra outra pessoa fica... Eu posso até perder meu serviço Não, moço, fala que você entregou pra ele e já era o í Espera 5 minutinhos aí, eu só vou ver se eu acho ele lá Se eu não achar ele, eu volto aqui em você Não, 5 minutinhos, pode ser? Mas pra não achar aqui mais não Beleza Tá me reconhecendo? Ué, mais ou menos, né? Você tava meio sujo agora, né? Agora que eu tô bem arrumado, você pode me dar meu lanche? Ué, dá até dor, né? Mas cadê o dinheiro? Você tem dinheiro pra pagar? Você sabe quem que eu sou? Eu não quero saber quem você é, não Você quer seu pedido? Você sabe quem que eu sou? Não quero saber, você quer seu pedido ou não? Sou o Roberto Miranda, o dono do restaurante A moça não me informou, não? Ah, é mesmo? Seu Roberto... Roberto, beleza! Você está despedido Vai, conta toda piada aí, vai, eu não tô aguentando Só você vem pra alegrar meu dia, viu, Robertão Você quer pro seu pedido ou não? Dá o dinheiro aí Ei, amigo, você não entendeu ainda? Eu não quero mais saber de pedido Espera aí Você está despedido Despedido Oi Pedido é... Pedido é pra ir? Sério mesmo? Vixi... Não, então tá bom então Não, chefe, não é isso que o senhor está pensando Não, eu posso te explicar Cara, eu não quero saber de explicar, sonho O que você fez aqui comigo, você pode fazer com os meus outros clientes também, tá entendendo? E ó, pode deixar as coisas lá na empresa e sumir da minha frente, da minha empresa, da minha vista Ah, chefe, então é isso mesmo, eu vou deixar lá tudo sim Pode ir, pode ir Tomara que ele aprenda, viu, nos eixos da vida Filha! Mãe! Como que a senhora tá? Tudo bem, e você? Tô bem, mas... A senhora tá grávida? O que que é isso? Poxa, é mais um bebê De quem que é essa criança? Gente, vamos entrar Olha só É, oi! Quem é você? Tudo bem, eu sou a nova empregada Só vim avisar que a dona Cristina tá descansando lá em cima Mas eu tô vendo coisa muito errada aqui E eu só quero avisar que o meu silêncio tem preço Não, calma, calma, não é nada disso que você tá pensando Foi só um contratempo Aliás, não que eu queira perguntar, mas qual o seu preço? Bom, pra começo Acho que eu gostei bastante desses brincos E eu quero 3 mil reais 3 mil? Como que eu vou arrumar 3 mil reais da noite por dia? Eu não tenho culpa Errado São vocês São vocês Vocês querem o brinco Eu não tenho uma delusa Não posso Tá, tá, tá bom Tá bom, tá bom Nós vamos Dar o dinheiro E os brincos Não precisa abrir o brinco Não... Faz nada Só vamos dar o dinheiro Faz seu serviço Que vai estar com você o dinheiro Tá bom? Tranquilo Você já tá tirando Nossa O dinheiro não tá comigo agora Mas pode ficar tranquilo Que amanhã mesmo eu te passo Caladinha, tá? É Só faz isso Que o dinheiro vai estar na sua mão Tá bom? Até amanhã Eu quero o meu dinheiro Não sei o que foi Eu não sei como que eu vou arrumar esse dinheiro Mas calma Eu vou dar um jeito Pra tudo tem um jeito É... A coisa pra gente ficou um pouco difícil, viu? Porque a empregadinha já descobriu, né? Ah, aquela mulherzinha Mas... Eu acho que não vai dar nada não Eu acho que ela não tem coragem De falar pra... Que eu sei Eu não sei não, viu? Mas... Não, mas pode ficar tranquila Se ela falar alguma coisa Eu dou meus pulsos Entendeu? O brasileiro sempre dá um jeito Ainda mais nós que é desenrolado Então, esqueça Tá bom? Mas vai dar certo, tá bom? Oi Fiquem tranquilos Sou só eu mesmo Eu vim... Pegar o meu dinheiro Ah... Você veio pegar o seu dinheiro, né? Ai, mas... Acho que ele está... Aqui... Quinta o seu dinheiro Mas... Seu serviço aqui Não vai ficar de chantagezinho Por ali... Nem pra cima de mim E pra cima dela O seu serviço aqui É de limpeza Você tá me entendendo? Nem eu quero ver você Andar de papo com ninguém Falando coisinha aqui nessa casa não Tá me entendendo? Espero que você tenha entendido, né? Pode ficar tranquila Quem está fazendo alguma coisa errada aqui Não sou eu São vocês dois Mas... Cuidado, viu? Qualquer hora Não sou eu Que passe por essa porta Oi, minha filha Tudo bem? Também sim Então... Eu queria entrar pra dentro do meu quarto, né? É que esse aqui Eu tô limpando agora Tá tudo molhado no chão Aquele... Ali do lado Eu já limpei Dá uma descansadinha Não mais É porque eu tenho você Pra resolver a ideia Então não me importa esse trabalhado, não Não, não, não E... A senhora não acredita Eu fiz uma bagunça E... Deixei cair algumas coisas Não, não me preocupa não Eu só quero pegar um negócio meu de serviço Precente O que você tá fazendo aqui? Quem que tá com você? É... Eu não tô fazendo nada, meu amor O que que você faz numa cama? Fica deitada e outra Por que que você tá com... Tem alguém comigo? Não tem ninguém aqui não Olha aí Ninguém Olha, eu tenho certeza Que tem alguém aqui Claro que não A Julia tava me barrando ali da porta Ela disse que o chão tava molhado O chão nem tá molhado Tava acontecendo alguma coisa, né? Que... Tá acontecendo alguma coisa Você já viu que essas maluquices de novo? Essas loucuras da cabeça? Para com isso, meu amor Uai, eu fico fora um tempinho Você já se transforma em outra pessoa, parece Que outra pessoa? Você chegou e tava fazendo o quê? Deitado na minha cama Não posso nem deitar na minha cama Que agora eu tô traindo Que eu tô fazendo isso Eu tô fazendo aquilo Claro que não Por que que teria alguém aqui? Eu, hein? Nada a ver É, né? Eu vou acreditar dessa vez Uai O que que o brinco que eu dei pra minha mãe tá fazendo aqui? E todas as minhas economias tá aqui O que que você tá fazendo no quarto da Julia? Nossa, não é possível Nossa, eu não acredito Que a minha mãe tá fazendo isso comigo E meu marido ainda Eu acreditava tanto nele E a Julia era minha amiga Eu achava que era, né? Eu confiava nela Por isso eu contratei ela Pra tentar ajudar E ela faz isso Nossa Não dá Felipe, eu não tô aguentando mais A gente tá convivendo na mesma casa A gente se encontra mais descontida Olha, eu sei que tá difícil Isso Eu sei que tá impossível conviver Com ela aqui E principalmente Com aquela empregadinha Chantadinha na gente Mas calma Vai voltar ao normal Ela vai voltar lá Pra aquele serviço de polícia dela De alistamento lá e tudo mais Vai ficar pra lá Ela tem um trem dela lá Um cômodo Uma cama Por mim a mãe deveria ter vindo Ela por mim ela ficaria lá mesmo Lá ela tem os amigos dela Nem sei o que que ela tá fazendo aqui Não, mas vai e relaxa Isso é só um contatompo Ela vai voltar E... Claro que vamos ser felizes Depois que ela foi embora Vocês vão ser bem felizes né Fora da minha casa Oi, meu amor Não, meu amor não Não vi que você tava ali não Você não me chama de meu amor Eu não quero mais nada com você O que que acontece? Não você tem a coragem de pegar no meu dinheiro E dar pros outros Não Você não tem um real seu aqui Esse dinheiro aí é nosso Não, não tem nada nosso Eu trabalhei pra conquistar Pra você ficar aqui na minha casa Pegando a minha mãe né Não Não Filha não Também não quero papo com você Pega esse brinco aqui ó Que eu te dei E joga fora Tá bom? Não, não E esse filho Certeza que é seu né Quando era comigo você não queria ter filho Não Não tava no momento certo Agora com ela Com a minha mãe Como você tem a coragem de fazer isso Com a minha mãe E debaixo da minha casa Não, meu amor Pois só Não me chama de meu amor Não tem mais meu amor Desculpa Desculpa Não tem desculpa também Eu sei Eu sei que eu errei Mas foi só O que que ela tá fazendo com o meu dinheiro? Não Seu dinheiro não Esse dinheiro quebrou E você também vai embora da minha casa Mas senhorita Cristina Eu não fiz nada Eu preciso muito desse emprego Aí você deveria ter pensado antes né Antes de ter escondido de mim isso aqui Essa baixaria de vocês dois Não meu amor Eu sei que nós errou Eu sei que eu errei Principalmente com você Mas manda só ela embora Deixa nós dois aqui Nós pode conversar Não Eu não quero conversar com você A gente não tem o que conversar Nem com você Nem com você Nem com você Eu quero os três fora da minha casa Vamos tentar conversar Não tem meu amor Tá bom? Eu sei que nós errou Mas tudo Tudo resolve Vai embora Filho me perdoa por tudo Não Com certeza não Você me traiu na minha frente Na minha cara Você não pensou em minha hora nenhuma E esse filho aí seu Você não pensou nele também Sim Eu posso explicar? Não tem explicação mãe Não tem nenhuma explicação que você possa me falar Meu amor Calma a gente que você tá falando com sua mãe Calma Não Mãe Eu não vou poder isso aqui mais como mãe Olha o que que ela fez comigo Olha o que vocês fizeram comigo Eu sei meu amor Que tipo de família era essa? Eu sei meu amor Mas olha a gente que você tá falando Vão embora da minha casa Anda Vai embora Eu não quero saber de vocês aqui Calma Calma Eu não vou te machucar Eu não vou te machucar Olha Eu vou tirar aqui Não grita Por favor Não grita Calma devagar Calma 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 Precisar nesse aqui Bora hein louco Bora ali que eu vou catar a ideia que serve Bora rapa Não quer dizer que você tava tentando salvar ela né? Ô Negócio é o seguinte Se você tentar ela salvar de novo Vai acontecer a mesma coisa contigo Demorou? Então bora Vaza Mete o pé Como que eu vou fazer aqui de soltar aquela chave, cara? Beijo, não. Vou dar água pra tudo aí, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. O que é que eu vou colocar aqui mesmo? É isso aqui mesmo. Quero é ver se aquela chave não vai sair de um jeito ou de outro. O que é que eu vou colocar na sua água? Ô, mas que demora, hein? Desculpa aí, é porque eu estava organizando umas coisas ali. Não, não. Pode ir, pode ir. Nossa, velho. Caralho, eu tô aqui no banho. Nossa. Moça. Moça, não faz nada demais. Eu bolei um plano. Daqui uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu volto aqui, tá bom? Tá bom. Fica quietinho aí. Agora eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei onde que você estava com a cabeça quando você pensou isso. Ah, e você? Pode ficar despreocupado. Já sei, sai daí. Polícia está vindo aí, viu? Já dá ajudinho aí com vocês. Tchau. Não acredito que eu vou jogar o lixo aqui de novo. Oi, moça. Tem como você pegar a vassoura pra mim, por favor? Olha, moça, eu vim fazer foi uma entrevista aqui. Não tem como pegar a vassoura pra você, não. Moça, não vai te custar nada. Dois minutinhos você vai lá dentro pegar a vassoura. É rapidinho, só pra me limpar aqui na porta. Moça, e é seu serviço. Não vou ficar fazendo serviço seu, não. E outra, você já está aí arrumando. Vai lá e pega. Oxi. Que isso, moça. Só pra me pegar o lixo aqui, nada demais. Moça, eu vim fazer foi uma entrevista de emprego aqui. Ih, outra. Você está precisando dela de umas moedinhas aqui, ó. Tá, mano? Olha a situação desse chão dessa empresa. Quando eu subir pra gerência, isso aqui vai ficar não do jeito não, viu? Você não tem nem como. Como uma empresa dá uma dessa forma? Tem povo que dá uma limpeza pra quê? Os povos trabalham aqui não, viu? Você aqui de novo? O que foi, moça? Só vim aqui limpar. Nada demais, mãe. Você está aí me perseguindo, é? Está bem aqui de novo. Não, não. É muito incômodo. Moça, eu não estou te perseguindo, não. Por que eu farei uma coisa dessa? Só está suja aqui e eu vim limpar. Nada demais. Eu queria saber mesmo como é que você foi contratado. Olha a sua vestimenta. Não tem nem situação pra poder estar trabalhando numa empresa dessa. Tudo bem, moça. Eu não vou te atrapalhar, não, tá? Eu só vim limpar aqui. Nada demais. Eu vou falar com o gerente. Não tem cabimento em trem desse, não. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-la? Boa tarde. Gostaria de fazer uma reclamação? Certo, compreendo. Que tipo de reclamação você quer fazer? Então, o seu pessoal da empresa, o rapaz está me incomodando muito. E assim, eu gostaria muito que eu pudesse falar com o dono da empresa pra poder resolver esse problema, sabe? É que assim, no momento ele não se encontra, mas você pode aguardar um pouquinho na empresa. Mas aqui, assim que ele chegar, eu peço pra ele pra encontrar com você. Tá, ok, moça. Mas assim, é urgente. Eu peço que não possa demorar muito. E assim que ele chegar, você pode me avisar, tá? Tá, beleza. Boa tarde, patrão. Então, eu vou falar um negócio do senhor. Tem um funcionário seu que dá certão, viu? Ele não tem investimento pra trabalhar. Parece até que não tem uniforme, viu? Trata os clientes mal. Você acredita que ele me tratou mal? Se fosse o senhor, demitia ele. Mas se eu achar ruim, eu demito que não tem problema não, viu? O senhor, ó, não dá certo que é trabalhador não. Você? Sim, sou eu. Você tá surpreso? Gostou da minha empresa? Gostou onde você ia trabalhar? Aliás, não vai mais, né? Nossa, me desculpa. Nunca imaginaria que fosse você o dono da empresa. Perdão mesmo, viu? Pois é, né? Acho que seu nome é Letícia, certo? Foi o que me falaram? Me despertaram? Então, você veio fazer a entrevista aqui. Você foi ignorante com o seu patrão. Sendo que eu pedi ajuda pra você, você chegou. Você quase bateu em mim, porque eu pedi. Falei pra você. Só pegar um papelzinho no chão pra mim. Quando eu cheguei na frente, você também não quis. O que é uma alcança é essa? Como é que você quer trabalhar numa empresa desse nível, desse porte, pra ser ignorante desse jeito? Como que eu vou te passar uma coisa pra passar pros meus clientes? Como é que você vai dar um respeito desses meus clientes? Não tem como você ficar aqui. Aliás, tem uma vaga pra você sim. Se você quiser, é claro, né? Quero, quero sim. Eu preciso muito dessa vaga de emprego. Eu tô muito necessitada mesmo. Hum, que bom. Tem uma vaga ótima pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes da vaga, eu vou te falar uma coisa. Que aqui na empresa, nós não julgamos ninguém pela roupa e nem pelo caráter, tá bom? A primeira coisa que você me viu, você me julgou pelo meu investimento, certo? E se você entrar aqui, você não vai ter mais isso. Porque se eu ver, você é rua. Se eu ver qualquer coisinha que você fez aqui dentro, é errado, é rua. Porque eu não vou tolerar isso. Porque você já chegou me tratando mal. E isso não, pra mim, nessa empresa, se existir, tchau, tá bom? Aliás, acho que tá até por aqui o seu novo serviço. Ah, tá aqui. Aqui vai tá seu novo serviço. Você vai limpar. Do mesmo jeito que eu cheguei limpando, tá bom? E eu não quero ouvir reclamação. Se você não quiser, você faz só uma pegada aqui e ir embora, tá bom? Não tô te obrigando a trabalhar. Esse vai ser seu serviço. E eu espero que você ame seu serviço. Você vai começar igual eu, de baixo, viu? Se você quiser subir na vida. Tá. Aliás, pode começar. A frente tá suja. Vai lá limpar, por favor. Ok.